Aí depois ele mandava pro Void, ele falou ali pra mim. Alguém abra essa porta. Alguém abri. Tem uma alavanca aqui. A gente tava explorando ainda, Doutor. Não sabia que era... Ah, não sabia, né? Vai tomar no seu corpo. Eu cheguei agora nessa parte. Não, mas vai se fuder, mas não é pra você estar dando um bom filho, cara.